Música Nessa quarta-feira a chuva continua predominando na maioria das regiões do Rio Grande do Sul com possibilidade de descargas elétricas e ventos que devem ultrapassar os 60 km por hora. Os maiores acumulados devem ser registrados na metade sul com até 50 milímetros. O vento sopra de sul o que deixa as temperaturas mais baixas. Em Caxias do Sul, Farroupilha, Bento Garibaldi e cidades vizinhas o dia será nublado com pancadas de chuva a qualquer hora. A temperatura varia entre 13 e 24 graus. Em Porto Alegre a mínima será de 16 e a máxima de 22 graus. Com informações da previsão do tempo para o portal LeuV, Lilian Donadelli.